É as mina do Pilar 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 É o bonde, é o Pilar, derrô Colocou tanta bomba de ira Pra gente zoar É as mina do Pilar É as mina do Pilar O bonde das fênix É as mina do Pilar Colocou tanta bomba de ira Pra gente zoar O bonde das fênix É as mina do Pilar O bonde das fênix É as mina do Pilar O bonde das fênix É as mina do Pilar É as mina do Pilar É as mina do Pilar